A hora exata do Manata. Manata, ouro e relógios das melhores marcas. Ao serviço da comunidade desde 1975. Visite manata.com Bancada Central. Uma análise à última jornada da Liga Nos, apresentada em FPTV, é uma cortesia do maior sindicato da construção civil de toda a América do Norte, Liuma, local 183. Sinta o poder! Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Bancada Central, onde o desporto é rei. Estamos aqui na presença dos nossos comentadores residentes, sempre entusiastas. Por esse motivo, convido os senhores telespectadores a participarem no nosso programa através do número de telefone 416-985-3788 para mensagens de texto. Quanto ao e-mail, também já têm conhecimento. Loirival, Felipe, José Rafael, todos bem-dispostos? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Uma vez mais! O tema de abertura hoje é um tema que veio arrastado do último programa. No último programa, o Loirival desafiou o Felipe a mostrar imagens sobre um golo que foi anulado ao Benfica e que foi falado aqui no Bancada Central. O Felipe aceitou o desafio e aqui estão as imagens. E já estamos a ver aqui... O nosso trabalho 3D, sim. O nosso trabalho 3D. O que é que se verifica? Verifica-se que... Deixamos só escolher os nossos telespectadores. A linha amarela é a linha que foi traçada pela Sport TV. A linha azul é a nossa linha. É a nossa linha. E, portanto, significa que há uma discrepância entre aquilo que foi a linha apresentada pela realização da Sport TV e aquilo que é o nosso trabalho. E, portanto, em função do rigor que nós colocamos nestes trabalhos em 3D há essa discrepância. E, em função das conclusões que foram tiradas nós podemos afiançar que o jogador do Benfica no momento em que a bola lhe é endossada não está em posição de fora de jogo. Portanto, o Benfica, neste caso, estamos aqui a ver e estamos a ver ali, portanto, o braço não conta. Mas a parte da perna, portanto, a perna é a parte mais adiantada e aquela parte ali do corpo serve para identificar e, portanto, fazer a avaliação, sim ou não, há fora de jogo. E, como estamos a ver aqui, duas coisas. É um não fora de jogo milimétrico é um não fora de jogo milimétrico e é uma avaliação do fiscal de linha que está numa posição completamente errada. E, portanto, ele tem uma visão deficiente do lance. Depois destas imagens, então, Loirival, Felipe, Loirival, o que é que tem a dizer depois de ter visto as imagens? Tem a dizer o que eu disse a semana passada. Não há esta imagem. Esta imagem é um arranjo de computador em 3D. E mesmo num arranjo de computador em 3D, o Rui Santos diz milimétrico. Portanto, a olhos de televisão, Câmara Lanta e VAR, não há VAR nenhum que possa garantir que o golo foi mal anulado. Como também não houve portista nenhum a dizer que o golo foi bem invalidado. Porque era uma imagem duvidosa. Não disse. O croado, o croado... Era uma imagem duvidosa. Oh, Felipe, mas talvez seja muito complicado tomar uma decisão milimétrica. E, por isso, é que o VAR não pode tomar. O VAR só toma decisões sem... E eu desafiei o Filipe a trazer para aqui que ele disse que havia uma imagem. Eu desafiei o Filipe a... Não, isto não é uma imagem que... Não houve esta imagem de televisão nenhuma, Filipe. Isto é um arranjo de computador. Não me banhe a tirar a areia para o sol. Isto não é imagem. Isto não é imagem de TV. É. Um arranjo de computador. É a imagem de 3D. É a imagem de 3D que o Rui Santos arranja. Arranja a maneira dele. Esta é a imagem semelhar mais confiante ao Filipe. Eu já vou dizer, o ano passado, no Moreira-Anse Porto, o Porto marca um golo nos descontos. O ARI, que está agora na França. E fora de jogo. Assinalaram fora de jogo. Provou-se, nesta imagem 3D, nesta imagem... Que o golo não foi fora de jogo. O senhor Rui Santos não mostrou essa imagem. E mais uma vez, isto não é uma imagem de televisão. Não, 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 não. Mas é ele. Ele é o único. Ele é o único. Não é imagem de televisão. Não é imagem de televisão. O Erival acredita, então, que esta é uma imagem conveniente. Não acredito nesta imagem. Isto não é uma imagem de televisão conveniente. Isto é um arranjo que se faz. É um arranjo que se faz. Eu pedi... E se é um arranjo que se faz... Desculpa a minha ignorância em relação ao assunto. Mas se é um arranjo... Quer dizer, então também... Não é muito credível. Eu só vou fazer uma pergunta. Se se fazem arranjos nestas imagens... Estas imagens são credíveis. Porque são. É só passar para 3D. Você sabe perfeitamente disso. A única questão que eu tenho é... É fora de jogo ou não é fora de jogo? Nesta imagem é. Não é fora de jogo. Nesta imagem não é fora de jogo. Não, não. Eu não quero vir para aqui. Não, não é isso. Não, não, mas é que não foi isso que nós falamos aqui. Eu não quero estar a puxar a história para trás. Não foi isso. Não, não foi isso que nós falamos aqui. Você falou numa imagem de televisão. Não há imagem de televisão nenhuma que prove que o fora de jogo é mal anulado. Mas você teve a ter... A imagem teve a dar. Não é. Isto é a imagem de 3D. A questão está. Filipe, não vai para aqui. Este desafio foi lançado. O desafio foi lançado. Vamos deixar... Vamos só deixar o J.R.PL. O J.R.P. É provar-lhe para você estar errado. Não, não, não. Mostra as imagens da televisão. Mostra as imagens da televisão. Vamos passar a bola aqui ao José Rafael. Vamos passar a bola ao José Rafael. Vai falar a seguir. Se a senhora chegar aqui uma conclusão. O problema é que o Rui Santos, depois de captar todas as imagens possíveis e imaginares, faz a composição para ser mostrada em 3D. Agora eu vou dizer uma coisa. Vocês não vão... Viram aqui a imagem e não o apanharam. A única coisa que está fora da linha é o madarinha. Sabes o que é? É a camisola, ou um bocado da camisola, do defesa do espoço do espoço do Porto. Do Oliver. Agora já não vamos... Espera aí. A gente já não vamos mostrar mais nada. E o ombro e tudo. A gente já não vamos mostrar mais nada porque não vale a pena. A única coisa que eu vos vou dizer é o seguinte. O nível dos pés, o jogador, e pela imagem de 3D, o jogador do Porto tem os dois pés atrás da linha no chão. E o do Benfica tem os à frente. E o jogador do Benfica... Espera aí, espera aí, espera aí. E o jogador do Benfica tem o pés em cima da linha. Para. Eu não estou-te a falar do braço porque sou o braço. O braço não é nada. O braço não conta. O braço não conta. O certo é que as leis do jogo e as leis da arbitragem, o Internacional Board diz, em caso de dúvida, deixa passar. Mas como há, infelizmente, tantas situações calamitosas como esta, ao longo do ano no nosso feminato, e a nível internacional, o galinho ou o pirão, o problema é sempre o mesmo. Se não é assim, é assim. Obrigada. Vamos então agora ouvir, calmo, o que o Filipe tem a dizer acerca deste lanço. Ah, era essa que eu ia dizer. O árbitro está péssimo. Por isso ele não tem dúvida. À frente. Já lhe tinha dito. À frente. Enquanto vocês falaram... Vamos ouvir o homem que trouxe as imagens, então. Filipe. Eu só trouxe este lanço porque fui desafiado. Então, e não trouxe o que foi desafiado. Não trouxe o que foi desafiado. Quando você falou, eu respeitei, agora respeito o meu tempo. Vamos tirar com areia. Enquanto, enquanto... E eu só trouxe estas imagens porque fui desafiado, senão não trazia. Ok? Duvidar de uma imagem que passou do sistema analógico para o digital só porque convém para meter no 3D, por amor de Deus, estamos a chegar a pontos. E isto sim é mandar areia para os olhos da sua. Mas quem é que duvidou? Isto sim é mandar... Eu nem nas imagens areiais nunca. Eu nunca disse que tinha a certeza que não era fora de jogo. Agora deixe-me falar. Mas se há uma questão miliétrica, Filipe... A linha é posta nos pés... Não ponha a palavra na minha boca. A linha é posta nos pés por uma questão... Com isso não se safa, meu amigo. A linha é posta nos pés por uma questão de facilitar o entender da parte do corpo do jogador do Porto que está aí fora de jogo. O bandeirinha está mal colocado. Mas vou pegar no que você disse, que teve toda a razão. Que as leis dizem, em caso de dúvida... Deixe-me passar. Deixe-me passar. Neste caso, é como o Rui Santos disse e como nós já chegámos à conclusão, é um fora de jogo milimétrico. O bandeirinha está mal colocado. Em caso de dúvida, ele não levanta a bandeirola. Ele anula o golo porque levanta a bandeirola no final do lance e levanta a bandeirola. Pronto, se ele não levanta, o golo é válido por guarda o válido. Não ganha o ganho, não. Ok? Eu não acredito na corrupção. Eu não acredito em corrupção na arbitragem neste momento. Não acredito. Sim. Não acredito. Acredito em incompetência. Há árbitros que são incompetentes. Claro. Agora, corrupção. Corrupção houve muita. Não, não é. Agora, neste momento, qualquer coisa está em todo lado, é apanhar tudo e mais alguma coisa. Não. Olha... Há muita incompetência, são árbitros informados. Há três pancadas, como se costuma dizer. Desculpa, eu já não vou ser tão bonzinho como tu estás a dizer. Há dois anos atrás, o Sporting joga, isto é um exemplo, dois jogos na Madeira, como toda a gente. Nacional e Marítimo. No jogo do Nacional, o árbitro marcou um penalti a favor do Sporting, que o William Carvalho falhou. E, a dois minutos do fim, há outro penalti sobre o Bruno César e o árbitro não marcou. No jogo com o Marítimo, o árbitro anula um golo limpo ao Sporting, por indicação do Fiscal Linha. Agora, é só dizer isto. Há quem conheça pessoalmente o Fiscal Linha, que é natural dos Açores, bem fiquista assumido, e nós somos obrigados a acreditar que ele, pago ou não pago, não me interessa, fez propósito. Obrigada, Jé Rafael. Temos que terminar. Uma pequenina resposta aqui. O Loirival, voltamos de seguida. Temos que ir para o intervalo. Eu tenho que responder aqui. Quando iniciarmos a outra parte, o Loirival termina. Peço desculpa. Vamos agora para um breve intervalo. Voltamos de seguida. A churrasqueira Martins convida-o para o dia dos namorados. Porquê? Porque lhe oferece uma emementa com dedicação e amor. O dia dos namorados na churrasqueira Martins. Uma experiência para uma noite especial. O convite aqui fica. Se namora, vá lá. Se não, arranja um namorado. A churrasqueira Martins. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Marana. Bem-vindo para a Marana. Tchau, tchau. 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 nós não estamos a ficar nervosos e falou aqui outra coisa dos árbitros corruptos com certeza já não se deve lembrar ainda não há um ano ou há um ano e um mês o Porto bem fica no estado do dragão com fora de jogo de 3 metros o Porto marca um golo e a bandeirinha marca fora de jogo e o jogador do Porto estava em jogo 3 metros ou se vamos lá eu vou ser mais preciso por as imagens do Rui Santos estava exatamente o jogador do Porto em jogo a 2 metros e 47 por as imagens do Rui Santos a 2 metros e 47 por as imagens do Rui Santos estamos muito perto dos 3 metros o André Almeida acampado do outro lado e ninguém chamou corrupto ou bandeirinha já havia VAR o ano passado foi o bandeirinha talvez tivesse mal colocado como esteve neste jogo não lance mais desafios ao Filipe para voltar a trazer imagens não, não, não bota estou no banco quando eu me sinto que tenho razão e que ele me prove que eu não tenho que ele me prove que eu não tenho com imagens reais não é imagens compostas de computador portanto eu desafio quando não tiver porque eu nunca disse aqui o golo foi bem anulado eu não disse aqui e a maioria dos portistas não disseram foram um lance duvidoso que não se tinha a certeza se foi mas se não foi há algum caso que queira referir relativamente ao porto? em relação ao Moreirense praticamente não há muito mais a dizer eu já tinha dito aqui a semana passada eu tinha dito aqui a semana passada e acontece isso os grandes têm esse problema as dimensões deste campo portanto que as dimensões deste campo têm problemas que têm os mínimos às vezes até nem dá para pôr as camas todas que normalmente a Sport TV põe nos campos porque não é possível não têm condições para isso e por isso é que se vê as equipas grandes às vezes têm alguma dificuldade porque jogadas principalmente em profundidade têm dificuldade em saírem porque a bola ultrapassa a linha lateral ou as defesas estão muito perto estão muito perto do guarda-rede portanto da sua grande área e portanto não dá para desplanar o futebol é que uma equipa como é a equipa do Porto que joga em profundidade joga muito em profundidade abris nas alas e depois também há uma coisa que eu já tinha avisado com o Maregá o Porto joga isso e agora por o Maregá não estar lá não é de uma semana que uma equipa perde as rotinas que tem eu vi já isso o ano passado quando o Maregá se aleijou aconteceu a mesma história havia jogos que o Porto mandava a bola para lá e não estava lá ninguém para ir buscar porque são rotinas de meses e meses de treinos de jogos e essas rotinas não se perdem assim de uma semana ou não se mudam de uma semana para a outra portanto e o Moreirense nós não podemos esquecer que o Moreirense está em quinto lugar eu tinha dito aqui a semana passada na antevisão do jogo que ia ser um jogo difícil o Porto foi a Guimarães o Guimarães estava em quinto e agora ia a Moreira de Contos e o Moreirense estava em quinto é uma equipa muito arrumadinha e ia jogar em casa é uma equipa perigosa inclusive mas há dois anos o Porto até lá perdeu não empatou o ano passado empatou mas há dois anos até lá perdeu portanto são jogos difíceis principalmente além do adversário eu já me tinha referido em relação e nós vimos o ano passado tanto o Sporto como o Benfica o Porto empatou lá tanto o Sporto como o Benfica nós vimos o ano passado como é que eles lá ganharam com muito trabalho e com muita sorte à mistura porque a sorte também faz parte do jogo cair a caramba o score não mas a sorte trabalha-se Felipe quer comentar este jogo do Futebol Clube do Porto com o Moreirense foi um jogo muito disputado na zona central do campo um jogo muito agarrido o Moreirense a fazer uma pressão muito alta no campo a entregar-se sempre aos duelos o Porto como o Moreirense estava a fazer uma pressão muito alta no campo o Porto não teve espaço de construção na primeira fase do jogo e então muitas das principalmente as segundas bolas estavam a ser perdidas e o Moreirense a terá partido disso acha que o Moreirense podia ter ganho este jogo ou merecia ter ganho este jogo? o merecer no futebol é uma coisa é uma coisa que não existe não existe justiça no futebol ok? o merecer é uma coisa agora que fez para ganhar que teve oportunidades para ganhar teve 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 oportunidades para ganhar o Moreirense por exemplo fez quase tantos remates à baliza vou já dizer à baliza na primeira parte há um remate à baliza para cada um e na segunda parte há dois remates à baliza do Porto e um remate à baliza do Moreirense sinceramente acho que as duas equipas o Porto começa não havendo a referência na frente começa à procura de outro tipo de de outro tipo de dinâmicas que não as tem que não as tem e depois achei que o treinador o Sérgio Conceição meteu um bocado os pés pelas mãos nas substituições tirando o Brahim que é o único que consegue juntamente com o Corona é o único que consegue construir o jogo e dar algum poder de ruptura algum brilhantismo individual ao jogo retirando-o do jogo para meter o André Pereira eu continuo sempre a achar por exemplo o Rui Vitória fazia muito isso metia muitos homens na frente mas esta bola não chega lá redonda aconteceu ao Porto na primeira parte criou chegava muito lá à frente mas falhava sempre no último toque na última bola havia sempre ali um problema qualquer e o Sérgio Conceição entrou numa de vamos meter mais gente lá para a frente vamos tentar criar ocasiões mas se a bola não chega lá à frente se não chega lá redonda como nós dizemos na gira futbolística o Porto não teve grandes ocasiões para marcar José Rafael comentários aqui ao jogo do Futebol Clube do Porto com o Moreirense um empate o Porto e o Moreirense fizeram uma partida de muita garra de muita competitividade parece-me que o Porto teve mais oportunidades em termos mesmo consumados à baliza ou fora da baliza o Porto podia ter chegado mais 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 cedo ao gol porque os avançados pronto não tiveram nem dia não mas há aqui uma coisa interessante eu não sei quem foi escolhido o melhor jogador em campo do jogo mas há lá um jogador que se realça e realça porquê? porque bateu em tudo quando mexia à frente dela e cortou de todas as maneiras e feitivos as bolas aparecia em todo o lado que era o Alic e ainda teve tempo para ser ele o causador do golo do Moreirense que é uma captada da trama daquela maneira de resto não me parece que o Porto tivesse as soluções que devia ter mas há ainda pegando nas substituições que são folcreais algumas delas não é a primeira vez que o Sérgio fez isto e quanto a Minis fez mal e é tiragem do Pepe para passar o Eder Militão lá para o lado para aquele lado e mete o Corona a fazer o que o Sérgio não precisa de fazer isso quem ele tem que tirar se não tem dimensão o outro canto é o Eder Militão e colocar e fazer recuar como fez o Corona e colocar um outro médio de ataque e fez-se tudo bem agora a saída do Brahim que é o médio criativo aí porque ele apostou cegamente em três pontas de lança três avançados de raiz e bambiar a bola lá para cima não conseguiu o Herrera por exemplo esteve longe longe de produzir aquilo que é normal na organização do meio campo porque também esteve muito longe da área a substituição que ele faz do Otávio entra o Otávio sai o Oliva Torres tira o médio criativo para meter outro não arranjou solução isto é próprio de uma equipa que está animada que está com muita coragem não foi por acaso a malta é que pensou que sim foi por acaso não foi por acaso nada que eles ganharam a Obivica não foi por acaso que eles perderam na primeira jornada em casa com o Sporting mais ou menos natural mas nem alvalado fizeram a vida cara muito mais do que aquela que tinham vindo em casa e também acharam ganharam o Braga o Sporting acabou por ganhar dois jogos como ainda temos um bocadinho antes do intervalo vou aproveitar para ler um e-mail que nos chegou de lá de casa porque de seguida vamos para o jogo do Benfica e este e-mail refere-se precisamente ao jogo do Benfica e o e-mail diz o seguinte Olá boa noite Cristina queria somente saudá-los como é hábito e agradecer a disponibilidade por partilharem as opiniões e comentários com todos cá em casa esta liga da nós tem como principal interesse os 10 a 0 do Benfica ao nacional ao contrário de muitas pessoas eu tenho e vou manter por muito tempo que a minha a minha solidariedade para com a equipa do nacional da Madeira a quem afeta muito mais a vergonhosa derrota que sofreu do que a vitória surreal que o Benfica obteve digo surreal porque nada do que aconteceu em campo poderá repetir-se em tempo algum nos próximos 50 anos boa noite e muito obrigada Jack Ribeiro obrigado a nós nós é que agradecemos o facto de partilhar a sua opinião connosco de participar no nosso programa muito obrigado vamos seguir entretanto para um breve intervalo e logo de seguida faremos os comentários ao seu e-mail vamos seguir para um breve intervalo obrigada FPTV FPTV a voz da Liuna local 183 o maior sindicato de construção civil de toda a América do Norte a Liuna local 183 tem mais de 50 mil membros na região da Grande Toronto sinta o poder quando começa a sentir turbulência no seu casamento é importante interar-se sobre os seus direitos e deveres legais os advogados de Rodrigues Paiva LLP estão aqui para responder às suas questões relacionadas com o divórcio divisão de bens custódia de crianças e pensão de alimentos José Bento Rodrigues aqui pelos seus direitos nunca é fácil mas é necessário começar a falar sobre isso no Westminster Cemetery conversamos há mais de 60 anos sim comece a conversa em casa com a sua família deixe-os saber como isso é importante para si venha visitar-nos no Mausolé da Fé onde teremos o prazer de continuar esta conversa A Maria Helena e o João Manuel compraram o seu seguro de casa em segundos o Fábio encontrou o seguro de carro mais barato online será que eles têm a cobertura certa? antes de preços procure o conselho de um especialista para casas carros ou negócios vá o primeiro com Regional Insurance dia de São Valentim é o dia da paixão e todos os caminhos vão dar a renaissance by the creek dia 16 de fevereiro a paixão de novo com a doçura das vozes de Nicole Costa e Lia Coutinho e com a batida do DJ Emporium jantar delicioso e bar aberto faça parte da festa de São Valentim reserve já 905-238-9666 Bem vindos novamente ao bancada central há 55 anos que o Benfica não marcava tantos golos num só jogo ganhou 10-0 ao Nacional da Madeira no Estádio da Luz e ficou a um ponto do Futebol Clube do Porto que empatou nesta jornada Foi a maior goleada das últimas décadas e começou a ser construída logo no primeiro minuto Grimaldo fez as honras e abriu as contas com a assistência de Seferovic quarto golo para o lateral esquerdo neste campeonato o segundo chegou aos 20 minutos se no primeiro o avançado suíço deu a marcar aqui deu o gosto ao pé combinação da dupla maravilha do Benfica João Félix e Seferovic seis minutos depois nova festa no Estádio da Luz André Almeida descobriu Seferovic nas barbas de Daniel Guimarães e o suíço não desperdiçou encostou para o terceiro e bisou na partida Costinha não sabia o que fazer e ainda viu Kalindi desperdiçar a melhor oportunidade dos madeirenses na segunda parte continuou a chuva de golos Pizzi pôs a bola no sítio certo onde apareceu o menino do costume João Félix estava feito o quarto golo do jogo e o sétimo no campeonato para o avançado de 19 anos minuto 52 penalti sobre Pizzi que Nuno Almeida não hesitou em marcar o camisola 21 também não vacilou na hora de bater e aumentou para oito os golos da conta pessoal neste campeonato aos 55 o relógio ditou a estreia de ferro a marcar com a camisola principal do Benfica noite de sonho para o defesa que fez o primeiro jogo no campeonato e marcou o sétimo golo chegou pela cabeça de Ruben Dias que aproveitou a terceira assistência de Pizzi mais um jogador que veio do Seixal a marcar frente ao Nacional Jonas entrou aos 73 minutos para o lugar de Seferovic e só precisou de nove para voltar a faturar o livre certeiro traiu Daniel Guimarães e trouxe Jonas de volta aos golos Rafa também quis festejar nesta goleada e assinou o nono golo sexto no campeonato esta época e mais uma assistência para Pizzi as contas fecharam no Bis de Jonas duas mãos cheias 10-0 para o Benfica que agora está a um ponto do Futebol Clube do Porto Felipe para além dos 10 golos quer mencionar também 10 razões para esta vitória do seu clube eu podia dar 10 pontos 10 pontos abrangem muita coisa primeiro foi um jogo cheio de simbolismo porque foi o jogo das casas do Benfica espalhadas pelo mundo todo a fora onde até teve a casa do Benfica Toronto também lá representada foi um jogo que também começou com um minuto de silêncio por causa do fogo na academia do Flamengo foi na sexta-feira sexta-feira ou no sábado de manhã houve um fogo na academia do Flamengo onde morreram 10 jovens então foi um um minuto de silêncio também em relação a eles foi uma homenagem a Shalana que está a passar uma fase muito difícil na vida dele bem, mas a homenagem também por ir pelo aniversário pelo aniversário pelo aniversário pelo aniversário sim era o aniversário dele 60 anos diga? Sim, mas toda a gente sabe o momento que o Shalana está a passar e toda a gente sabe que a família benficista está individualmente a prestar homenagens nós prestámos a minha equipa prestou homenagem ao Shalana por exemplo na semana passada o Shalana está com um grave problema de saúde e então está numa situação complicada e estamos todos a fazer força para que ele recupere rápido porque era um grande senhor no futebol português voltando para o jogo voltando para o jogo o Benfica entrou a maricar aos 33 minutos o Costinha tinha um plano delineado para tentar baixar o bloco defender compacto ia jogar num 4-3-3 não é habitual nele ele é costuma jogar num 4-4-2 e então tinha delineado tudo para jogar num 4-3-3 a equipa posiciona-se num 4-3-3 aos 33 aos 33 segundos sofre um golo a bola é reposta em campo porque ele começa a dar educações à equipa para trocar para o 4-4-2 quando troca para o 4-4-2 o Benfica nos primeiros 30 minutos já está a ganhar 3-0 correu tudo bem ao Benfica é um jogo em que o Benfica faz 14 remates à baliza encontrados com a baliza marca 10 golos é daquelas noites que eu adorava ter estado no estádio adorava ter estado no estádio mas é daquelas noites memoráveis que vão ficar para a memória de toda a gente mas vale 3 pontos vale 3 pontos é importante é é a dinâmica que a equipa joga as movimentações que a equipa apresenta neste momento a impreviabilidade que eles os jogadores neste momento não existe um padrão antigamente havia um padrão toda a gente sabia como ia ficar a jogar por ali por aquilo lá ia fazer isto neste momento existe muita liberdade existe muita alegria ver-se que os jogadores estão a jogar com um sorriso de cara de orelha a orelha e está a correr tudo muito bem vamos com calma qual Fénix que nasceu das cinzas é o Fénix também a pegar no Fénix no Félix ok é o Fénix a pegar no Félix o Félix está com uma alegria enorme outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui eu na semana passada há duas semanas mencionei que o Benfica tinha tinha vários jogadores made in Seixale a aparecer o Benfica acaba o jogo usou nove portugueses oito mais um que tem dupla nacionalidade que é o Gabriel nove portugueses cinco made in Seixale dos cinco quatro foram utilizados eu falei no Florentino eu falei no Ferro há uma ou duas semanas atrás e eles apareceram o Florentino jogou temos no Seixale entrou a tempo teve vinte e oito minutos em campo e foi jogador com mais recuperações de bola vou ter que passar agora a palavra ao José Rafael só uma coisa muito rápida é muito bom voltar a ver Krovinovich teve mais de uns minutos e o Jonas de volta são boas dores de cabeça que o Bruno Lages vai ter porque agora vai aparecer o Jonas e quero ver como é que aquilo vai tudo encaixar como é que ele vai fazer uma rotatividade ou não vamos ver como é que ele vai correr acha que é agora que rapidamente o Benfica vai passar para o lugar do Porto faltam três jogos aliás faltam duas jornadas e o terceiro jogo vai ser contra o Porto calma jogo a jogo fazendo o nosso trabalho nós fazemos o nosso trabalho é a nossa mentalidade sempre obrigado Filipe vamos esperar que José Rafael não há muito para dizer é uma avaliada histórica naturalmente o senhor Nacional iniciou o jogo com uma desconcentração colossal o Benfica pica a bola aos 33 segundos também não tiveram que possa se concentrar a bola fica nos pés do Grimaldo ele faz 50 metros com a bola ninguém o chateia faz uma tabela recebe outra vez e faz o gol é claro que podia ter até retardado um bocado mais mas o Benfica faz o segundo golo tão cedo mas depois é uma questão de conclusão final podia até ter sido se calhar mais golos o Nacional podia ter feito na única vez que foi à baliza podia ter feito o 3-1 ou o 1-3 mas não o fez e o Benfica continuou a fazer agora eu não consigo entender como é que o Costinha vem para a luz sabendo que o Nacional não tem não tem condições para fazer isso sem colocar 10 gais a defender 4 mais 4 e mais 1 não pode ser mas não é por causa do Benfica estar a jogar assim é porque eles fazem isso em todos os campos vamos passar ao Loirival por favor Loirival 10 golos o que é que há a dizer de um resultado de 10 golos eu hoje vi um comentário o Benfica fez um treino a rematar à baliza de facto eu acho que foi mais do que um treino porque eu era um treino por vezes os outros costumam ser suplentes ainda se esforçam para tentar ganhar um lugar do lado dos titulares mas neste caso nem isso aconteceu e depois aos 33 segundos por muita boa estratégica com o treinador Tânia cai tudo por terra aos 33 segundos mas há aqui uma coisa que a mim me faz confusão não é só nacional há algumas equipas em Portugal a atitude competitiva delas contra o Benfica é totalmente diferente dos outros clubes é verdade agora eu estou a falar agora eu estou a falar isso não gosto depois pés de estampo e falas eu vou esperar sim depois não gosto concretamente eu vou dar aqui dois pelo jogo do Moreirense vai ficar que eu já a seguir eu já a seguir eu vou ficar à espera pelo jogo do Moreirense do Benfica para ver qual é a atitude do Moreirense não mas o Moreirense tem uma atitude o Moreirense lá tem uma pedra que não pode ser utilizada porque parece-me que ainda está empeçado é o Eribelto não não é o Neri é o Eribelto é o Eribelto é que é empeçado pelo Benfica é o Eribelto o resto não 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 mas eu estou a prever que por acaso teve que sair porque não 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 espinha do hospital do nacional é do Porto mas nós estamos a brincar quem é? é do Porto eu tenho aqui mais de um e-mail relativamente a este e os gavos Costinha é Sportingista a Espanha Nacional é do Porto eu queria dizer mais duas ou três coisas em relação a hoje eu queria dizer mais duas ou três coisas em relação vamos deixar o Leirival terminar vamos deixar o Leirival vocês falam na vossa vez e falam na minha ou como é? vocês perdem para discutir não não é discutir não vocês é que vocês vocês não agora há duas ou três coisas que eu não compreendo como espectador de bancada e como treinador aqui amador que fui para cima de 30 anos desde as camadas jovens até aos sérvios o Costinha podia levar a sua ideia montada ok? caiu por terra aos 33 segundos não há dúvida mas depois ainda pode haver há uma falta a equipa pode voltar ao jogo mas quando chega ao intervalo a perder 3-0 ele ainda teve ilusões na segunda parte porque não mudou nada na segunda parte e o Nacional a levar 10 golos faz 13 faltas num jogo portanto com 3-0 o intervalo já não há hipótese vamos recuperar vamos evitar a humilhação vamos jogar com os blocos baixos com a animação que o Benfica estava vamos jogar com os blocos baixos mais encosto o jogo um bocadinho mais físico dentro das leis que está lá a usar dentro das leis e evitava essa humilhação não inclusivamente houve jogadores do Nacional a fazer passos para o centro de defesa para isolar os jogadores de Morir e mais se me não engano é o segundo golo um cruzamento passa à frente de 2 ou 3 jogadores do Nacional não esticaram a perna se quer para mandar a bola para o meio do campo e para lá o jogador lá do outro lado e por lá para dentro quer dizer falta de atitude os dois e que eles fizeram de propósito falta de atitude competitiva e já não é primeira equipe aconteceu no Tondela já aconteceu em 2 ou 3 aconteceu no Braga acha que o Benfica andava de derrotar as outras equipas o Lourival não são factos reais há algumas equipas não estou a dizer eles não fazem de propósito se são ficam intimidadas com a presença do Estádio da Luz com 55 mil espectadores não sei mas que há coisas que são estranhas quando essas equipas jogam contra o Benfica e depois jogam contra o Porto e contra o Sporto a atitude deles é outra comem a relva se for preciso para terminar muito rapidamente queria acrescentar qualquer coisa tem que ser muito rápido muito rápido eu hoje estive a ver um bocado de Setúbal ao Golemans rápido e estava um amigo ao meu lado e disse-me assim isto tu já viste como é que estas equipas jogam quando jogam com os grandes sim e agora não jogam nada uma com a outra ok posso continuar? faz favor rapidamente já não é a primeira vez que é colocado aqui em causa o profissionalismo dos outros jogadores das outras equipas dessas coisas todas quando jogam com o Benfica? sim o Lourival disse você não põe a palavra na boca das pessoas você tem você já estou bem você tem a mania eu fui treinador amador e tal por isso é que não passou se calhar para profissional é preciso ter um bocado de noção uma equipa que leva 3-0 vai tentar deixar pelo menos marcar o golo de honra tentou leva logo a seguir o jogo começa na segunda parte o que o Lourival disse foi vamos tentar evitar a humilhação a humilhação nunca pôs em causa o profissionalismo dos jogadores você tem a mania de pôr palavras na boca das pessoas e isso comigo não pega meu amigo já não é a primeira vez não pega você não põe a palavra na minha boca quando foi contra o Santa Clara você deu precisamente a entender a mesma coisa não entendeu não houve agressividade como houve a sua mas por isso é que aqui estamos neste debate precisamente porque têm opiniões distintas uns dos outros e vamos tentar discuti-las sempre puniões distintas é uma coisa agora pôr palavras na minha boca não eu digo isso aqui em qualquer lado o Braga foi propositadamente para o Benfica para não criar problemas no Benfica e não é o problema do Abel é o problema diretivo também é do Abel o presidente do Braga o presidente do Braga eu digo isto claro aí é do autêntico vendido não é bandida é vendido obrigada o Abel é obrigado a fazer aquilo que ele manda porque o outro é presidente o Abel cometeu uma graça brutal quando na taça da liga vem sim surgir contra tudo e contra todos para defender quando foi eliminado injustamente meus senhores vamos seguir para mais um breve intervalo voltamos de seguida há falta claro agora não pode ser assim ok estão aqui a dar uma autorização para ler o e-mail que eu aqui tenho à minha frente que é ainda relativamente a este jogo do Benfica que diz o seguinte é o senhor Paulo Borges e diz o seguinte boa noite no dia 10 de fevereiro com 10 jogadores da formação o Benfica ganha 10-0 ao nacional por coincidência era o dia de homenagem ao Xalana e a duas das casas do Benfica a máquina de propaganda a trabalhar mais uma mala com muitos euros e mais umas quantas injeções de doping para o Jonas parabéns ao futebol português Paulo Borges Paulo Borges obrigada por participar no bancada central vamos ouvir já aqui os comentários do Filipe que o jogo jogado era tão bonito que as pessoas se preocupassem com isso o problema de se falar acerca de tudo tudo e mais alguma coisa arbitragens questiona-se tudo arbitragens essas coisas todas eu desafio as pessoas desafio as pessoas eu não sou nenhum treinador profissional mas venha aos meus treinos aprendam como é que se treina seguimos agora para intervalo e voltamos de seguida com o jogo do Sporting que é o que nos falta até já A gerência do Alex rei dos leitões quer informar a todos os clientes e comunidade que as suas instalações se encontram encerradas para renovações devido a um pequeno incêndio a gerência promete reabrir assim que possível A Union Optical Center não paga pelos seus óculos o pagamento é direto exemplo dos extras que o plano não paga transições cor nas lentes para o sol filtro raios ultravioleta grátis 25 anos servindo os membros da local 183 e todas as locais em geral exames à vista grátis e convenientemente localizados no complexo da local 183 faça a sua marcação pelo telefone 416-240-0855 Union Optical Center faz a diferença estão no presente olhando para o futuro Cada um tem a sua maneira Comprar, vender é só com o John de Oliveira Procurei um jardineiro que poupasse meu dinheiro pra comprar a minha casa o meu canto o meu lar eu pego meu tempo falo de um profissional competente, experiente que jamais me fala não 416-727-67-90 Comprar, vender é só com o John de Oliveira Maia e Associados tem a solução à tua medida Queres realizar os teus sonhos? Seguros? Reforma? Investimentos? Fala connosco Maia e Associados À distância de uma chamada Educação Saúde Reforma Soluções Financeiras Não percas mais tempo A felicidade fica a nosso cargo Maia e Associados A Concord Furniture é o lugar ideal para si O segredo negócio está aqui em Concord Furniture e esperamos por si em Brampton Gerido por uma família portuguesa em Brampton a Concord Furniture apresenta todo o tipo de mobília ao seu gosto a preços incríveis Faça a diferença no seu lar Visite Concord Furniture E aí A Concord Furniture A Concord Furniture A Concord Furniture E aí A Concord Furniture Bem-vindos à reta final do Bancada Central. O Sporting ganhou ao Feirense por 3-1 e distancia-se assim da luta pelo título. Peço desculpa. Há mais de um mês que a equipa leonina não ganhava fora de casa. O Sporting queria recuperar de duas derrotas com o Benfica, mas foi o Feirense o primeiro a ameaçar com um remate perdido de Tiago Silva e foi mesmo a equipa da casa a primeira a marcar. Grande confusão na área leonina, o VAR avisou para uma obstrução a Reina Ribeiro e o golo do Feirense acabou por ser anulado. Na resposta do Sporting depois da meia hora de jogo, Bas Dost quase que marcava, mas o remate do holandês esbarrou na boa defesa de André Moreira. Logo a seguir foi a vez de Reina Ribeiro brilhar, também com uma grande defesa, mesmo em cima da linha de golo, sacudiu a oportunidade do Feirense. Aos 44 minutos o Sporting chegou à vantagem. Borja cruzou para a cabeça do Endel, mas quem marcou foi Brisenho na própria baliza. Um zero para a equipa de Marcel Kaiser, toque infeliz do defesa mexicano. Depois do descanso, o Sporting entrou com mais força e aumentou o resultado 2-0 por Bruno Fernandes, que mergulhou para marcar. Há três jogos seguidos que o médio marca e na Vila da Feira até bisou. André Moreira nem se mexeu para o 3-0, décimo golo no campeonato de Bruno Fernandes. A 20 minutos do fim, nova oportunidade para o Feirense, mas Reina voou e negou o golo a João Silva. Logo a seguir, a equipa de Filipe Martins ainda conseguiu reduzir a desvantagem para 13. Um grande momento de Petkovic que marcou o primeiro golo neste campeonato. Vitória para o Sporting que fica a 7 pontos do Braga, 8 pontos do Benfica e a 9 pontos do Porto. José Rafael, satisfeito com a exibição do seu Sporting? Satisfeito por ganhar. Só porque ganhou. É um facto que o Sporting, nos últimos dois jogos fora, perdeu o perdão em Guimarães e no Tondela. Naturalmente, houve ali qualquer coisa que não está bem, que não falhou. Uma equipa não deixa de saber jogar futebol de 5 ou 6, de 7 jogos seguidos, fazer 30 golos e as pessoas sentirem-se satisfeitas com isso. E de um momento para o outro, sofre duas rotas seguidas. Com um zero, no mínimo, tem que empatar o jogo, que é em Guimarães e nem Tondela. O empate em casa com o Porto é perfeitamente normal, com o Porto, ou com o Benfica, ou com outra, qualquer. De repente, aparece o Benfica quando tudo se previa que o Sporting não desequilibrasse desta maneira. Sofre uma derrota da cara ao Benfica que não está no plano, não está no programa, não pode acontecer o Sporting perder em casa desta maneira. Sem gerar com quem for. Agora, veremos o que é que vai acontecer. Estou convencido que a equipa tem que melhorar, que aparecem, eventualmente, menos jogadores lesionados, mais gais disponíveis para poder jogar a bola. Não acredito que os jogadores do Sporting tivessem deixado de saber jogar a bola. Ou desaprendido de saber o que é que tem que fazer em campo. Mas como a defesa nunca teve ainda este ano um médio defensivo que tem condições para substituir, ou pelo menos dar um ar da sua graça comparativamente ao Ilemo Carvalho, tem sido um descalabro a minha defesa do Sporting. Este Budel é um gajo que faz faltas atrás umas das outras, porque usa muito o físico. Eu julgo que se ele te fosse colocado a jogar mais à frente, teria outro rendimento. Ele tem agora uma oportunidade de o fazer e não o vai fazer. Ele vem ter o Dombia para jogar a médio defensivo e colocá-lo à frente para dar mais força ao meu campo, mais luta, mais capacidade de resposta e libertar muito o Bruno Fernandes para outras tarefas que não sejam aquelas de ser quase que o médio defensivo da igreja. Uma hora é que estou convencido que o Sporting tem que melhorar. É lógico. O próximo jogo é extremamente difícil. Dada as circunstâncias em que o Sporting tem estado, veremos se consegue levar o Braga de vencido e depois não se vencer. Eu acho que o Rafael disse mais ou menos tudo. Acho que o resultado é melhor do que a exibição. E depois também é preciso... Diz que a sorte... O filho estava aqui a dizer que a sorte dá muito trabalho. E com certeza que dá. Mas o Sport teve da sorte o lado dele. A sorte e o árbitro. Vamos ser honestos. Eu acho que o Sport vai melhorar principalmente porque a pressão do título acabou para o Sporting. O Sporting não tem mais hipóteses. Porque não é um. É três. É três. É um a sete. Outro a oito. Outro a nove. Portanto, para um perder pontos, os outros... Porque eles ainda vão jogar os três contra os outros. Ainda vão jogar os três contra os outros. Portanto, a partir daí... Dizem que não é aceitável o marco do Sporting. Portanto, a partir daí eu acho que... Porque eu acho que puseram muita pressão nos jogadores do Sporting. Depois dos problemas todos que o Sporting teve no princípio da época. Pois o Sporting, neste jogo, teve a sorte, precisamente, que lhe faltou no outro jogo. Por exemplo, na quarta-feira, invalida um golo no último jogado do desafio ao Sporting. Que devia valer e agora deram-lhe um golo que não devia valer. Portanto, a sorte do jogo também conta e, por causa disso, eu acho que depois do primeiro golo, o Sporting melhorou na segunda parte. Fez uma segunda parte melhor, mais conseguida do que na primeira parte. E, depois, ao cabo dos 90 minutos, a primeira parte do Feirense igualou o Sporting. Ao cabo dos 90 minutos, eu acho que o jogo foi equilibrar. O resultado ajusta só o que se passou dentro do campo, porque depois o Sporting acabou por criar mais uma ou duas oportunidades. O Feirense também, mas mais uma ou duas oportunidades. E há de louvar uma coisa, que o novo treinador do Feirense, questionaram sobre aquele golo, invalidado ao Feirense, e ele disse que não ia mudar a postura e que não ia falar da arbitragem. É de louvar, porque é difícil ver-se no nosso futebol árbitro... Treinadores com essa atitude, quando se ganha, é muito fácil admitir essas coisas. Quando se perde, portanto, é de louvar a atitude do novo treinador. Filipe, um breve comentário a este jogo, rapidamente. Ainda não está... O tempo esgota-se. O Feirense, na primeira parte, entregou a postura ao Sporting. O Sporting teve muito mais postura, mas o Feirense espreitou muito mais os contra-ataques, teve muito mais remates à baliza do que o próprio Sporting. Na segunda parte, os papéis se inverteram-se. A única coisa que não se inverteu foi a tendência do jogo, onde o Feirense continuou a rematar mais que o Sporting. O Feirense rematou mais à baliza? Sim. Então o Feirense, o primeiro remate que faz à baliza, fez golo com o árbitro e invalidou? Espera, eu faço o meu trabalho, casa-me. O tempo esgota-se, temos muito pouco. 5, remates do Feirense na primeira parte, 5, do Sporting, 2. Na segunda parte, outros 5 e do Sporting, 4. Na primeira parte, o Feirense tem 39% de passe-bola. Na segunda parte, o Sporting tem 39% de passe-bola. Tem quanto? 39% de passe-bola. Ok. Então acha que o resultado não é o empate? Como é que o Feirense da primeira parte... Isto não há justiça que... Voltamos à mesma questão. Como é que o Feirense da primeira parte... Então como é que pode apaliar um resultado? Mas você tem uma opinião. Claro, tem tudo a ver com a eficácia. Ainda há bocado disse o exemplo, o Benfica fez 14 remates à baliza e marca 10 golos. Sim, mas como você não pode mudar a eficácia ou a ausência dela em determinadas equipas, mas a minha pergunta é, acha que eles deveriam ter empatado? O Sporting, neste momento, é Bruno Fernandes mais 10. Não tem mais nada. Não tem mais nada que se lhe pegue. É Bruno Fernandes mais 10. O Bruno Fernandes, se tem, em felicidade, eu creio que não, porque eu sou sempre apologista que os jogadores estejam em condições de jogarem, mas se ele tem algum problema físico ou um castigo, ou qualquer coisa, o Sporting desaparece. Ó Filipe, estamos a chegar ao fim. Eu só queria me dar um dia 10 segundos para dar aqui uma... Rapidamente, 10 segundos, o Erival. As estatísticas, depende de quem as faz. Porque eu tenho aqui as estatísticas, com certeza, que é de outra organização e são totalmente diferentes daquelas. Tem o Feirense com 5 remates enquadrados e 3 remates desenquadrados. E o Sporting com 3 remates enquadrados e não tem remates desenquadrados. Portanto, as estatísticas, quem vê o jogo é que pode tirar uma colusão. Porque as estatísticas dependem de quem as faz. Mesmo quem vê o jogo, as pessoas também têm opiniões diferentes, é natural. Estamos a chegar ao fim. Não é o Filipe, nem eu que quis dizer. Estamos a chegar ao fim, mais uma vez. O tempo esgota-se porque os assuntos são sempre empolgantes. Os nossos comentadores são sempre bastante entusiastas. Mas peço-vos que se despeçam dos nossos telespectadores lá em casa. Queria apenas lembrar do seguinte, na próxima semana, segunda-feira é freado, é o dia da família. Portanto, a bancada central será efetuada à terça-feira, em hora, a confirmar ainda durante a semana. Eu despeço-me por hoje e os nossos comentadores farão o mesmo em sua vez. Boa semana para todos. Bancada central. Uma análise à última jornada da Liga NOS, apresentada em FPTV, é uma cortesia do maior sindicato de construção civil de toda a América do Norte, LIUNA, local 183. Sinta o poder! Liga NOS, apresentada em FPTV,